Salve, salve minhas cria pessoal, aqui mais um x1 insano Mais um x1 insano aqui Com o cara do... Com o cara do Moto G7 E o cara do... Aqui ó, CDT Willian, o cara do Redmi Note 8 Pro Contra o... GG XXX do Moto G7, beleza? Então vamos ver o que vai dar essa treta aqui galera X1 insano aqui em pivete A movimentação desse garoto aqui é insanamente insana Bora ver aqui Willian Ele já pegou ali a sua jiggle Só tá de jiggle e gelo O MP40 tá vindo com a sua jiggle A sua AN-94 e gelinho né? Deixa o like com esses dois nichos aqui E vamos ver o que vai dar Olha, vai dar, vai dar, vai dar Já vai pro ruxadão Já pra cima aberto Tentou dar aquele capa não deu Botou um gelinho E ele já vem pra cima Ele vem pro ruxo nele O pivete vem pro ruxo O cara não fica escondendo não Não fica mocosando não, tá ligado? Vai pro ruxo, tentou dar um capa não deu certo Botou um gelinho Vamos pegar o MP40 agora Tentou pegar em 94 pra dar aquele capa não deu certo Já vai ruxando mesmo E vai tentar botar aquele gelinho Pra não levar aquele capa insano E botou outro gelinho O pivete joga muito A movimentação do garoto é insano mesmo meu filho Olha isso Isso aqui é CDT meu amigo Oooo o primeiro do William aqui Águia do deserto Apagaceiro William Como William Vou botar uma tela no MP40 O GG agora vou botar lá o William, beleza? Ele já botou aquele gelinho Tá ali Pega na visão Meu brother lá tá Ih, tá na moca Tá só na espreita Não tem muito o que fazer Tá ali só caçando visão Mas tá por cima do gelo Pra não tomar aquele capa Porque já viu, né mano? Esse bagulho de capa do VFIRE É muito louco Tropa Se você é novo no canal Já vai se inscrevendo Se você quiser participar dos X1 É só Comentar aí nos vídeos Deixar aí nos comentários A gente vai criar um grupo de WhatsApp Pra fazer justamente... Vai pro puxadão Não! Botou o gelinho errado Botou o set Vai tomar o capa Botou o gelo na hora certa O garoto tá rilando aquele fitzinha Pra poder... Meu Deus Vai ruxar Vai ruxar Vai tentar dar aquele capa Não deu certo Botou o gelo Abaixou Vai tentar dar aquele rush Botou o gelo Deu puxadão Eita Não tem muita coisa não O que fazer não Já vai levar o ruxadão de novo Meu Deus Vai tomar outra Botou o gelinho O Willian não vai deixar rilar a fitz não Não vai deixar rilar não Se levar um teco Se levar um teco Morre Se levar um teco Morre Eita O pivete tá indo com o ruxadão O nego já tá botando aquele gelo monstruoso Ele ficou trancado Rapaz Olha o gelo desse garoto A movimentação Mas tomou um capa já Meu amigo Já vai tomar outro ruxadão Que aí é só levar um teco 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 que Já era Não tem o que fazer velho GG mano GG joga muito GG joga muito É E aí ele tá regando mano Ele tá regando Você conhece aí o GG O antigo MP40 da nossa guilda Joga demais Ele tá regando Não sei se ele tá nervoso Não sei o que ele viu Não sei que ele tomou 3 a 0 aí já Rapidinho Ó Ó isso Ó isso O William tá ali na Sussa Na tranquilidade Procurando Procurando jogar com calma Com esse cabelo fogo dele aí Ó Já vai pro ruxadão ó Já foi pro ruxadão Botou um gelo MP40 também já tá ali chegando Já foi pro ruxadão Tentou botar uma 12 Ele nem joga de 12 Já pegou a 12 Já pegou a 12 O garoto tá afobado Não tenho sombra de dúvida Porque ele não joga de 12 Tá de 12 O William tá dando aquela afastada Pegou a a a a O high ground ali O high ground ó Nossa mas É foi só peitão O garotinho O garotinho botou um gelo insano Já deu aquele Eita Nós Foi pro SACO 4 a 0 pro garoto William Meu amigo É impossível pro MP40 Por fato do garoto jogar muito Mas Ele trocou rude E aí Se Hum Sei não hein Eita O William já tá ali meu amigo Já tá indo ali pra dar aquele ruxadão Olha lá Já deu aquela rasgada Mas não pegou nenhuma bala Mas já tá indo pra cima com tudo Porque o pivete é insano meu amigo O garoto não hesita em ruxar não Já pensa Nem pensa não E já vai logo Puxadão Já deu duas lapadas de digo no peitão É capa amarela aqui Olha Tomou 5 a 0 Já tá tomando O pivete não tá aguentando Não meu irmão E aí Eu não discrimino ninguém Eu sei que lá no grupo desafiaram Saiu o desafio lá no grupo Um farpando o outro Falou que não aguentava Que era fraco Que não sei o que E que Dizem que não falava Fazia E o pau quebrando Eu falei Então bora pro x1 pivete Que eu vou gravar Pra eu postar no grupo No canal E aí nós vamos ver Quem é o melhor hein Rapaz do céu O negócio aqui tá brabo 5 a 0 pro William Tá crítica Tá crítica a situação pro GG Ou seja Metpoint Por 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 Se ele tem o William Eita Olha O garotinho Bota naquele gelo Já vai Tentando evitar Levar aquele capa Que tem levado ultimamente O William tá ali na cerca Marcando Daquela olhada Vai tentar correr pro lado Bota naquele gelo Nada Já botou Já chamou Foi pro Teco Ó Ó Ó Olha 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 Meu irmão Eita Vai tomar Vai tomar Será que vai finalizar agora? Será que vai acabar agora pro garoto? Será que agora? Botou um gelo Livrou de perder agora De zero Não é possível Já erra Não tem o que fazer Tropa O CDT William Marcou Mano 100% 6 a 0 Meu amigo 6 a 0 É isso aí Galera se você tem gostado dos X1 Comenta aí galera O que é que você achou Se quer participar Deixa aí nos comentários Se é novo no canal Se inscreve Ative a sua notificação Deixa aquele like pra ajudar Compartilha com os amigos E é isso aí Valeu tamo junto Até o próximo vídeo Fui